Não importa o que você decida fazer online para você, entre outras coisas, ter a liberdade de ser um nômade digital. Independente do que você escolha fazer, independente se você quer ser alguém que vai ter, por exemplo, um emprego remoto, que vai trabalhar de forma fixa, tipo CLT para uma empresa. Não importa se você decidiu ser um profissional freelancer, não importa se você decidiu ter, por exemplo, um negócio online em que você venda produtos digitais, em que você venda, por exemplo, seus próprios improprodutos, não importa se você vai ser, por exemplo, um afiliado em que você vende produtos de outras pessoas, não importa se você vai vender produtos físicos, seja qual for a maneira que você decidir viver essa vida nômade, em termos de como você vai ganhar dinheiro, você vai reparar que um dos pontos essenciais dessa jornada é você aprender a vender online. E mesmo quando você, por exemplo, quer apenas arrumar um emprego numa empresa para trabalhar como um profissional remoto, você precisa vender para essa empresa o seu peixe. Então, assim, é um processo que não tem como fugir dele. Se você decide que você quer ser, por exemplo, um profissional freelancer, se você quer prestar serviço para uma ou mais empresas, você também precisa ser capaz de conquistar essas empresas como clientes e, portanto, fazer uma venda. Então, seja qual for a maneira, você precisa aprender a vender online. Digamos que isso aqui é a base, tá? Se você não sabe vender online, não tem muito o que fazer. Esse é o ponto essencial, é a base de tudo, é você conseguir vender online.